Bom rapaziada, lançou uma nova addon de My Hero Academia, o Boku My Hero Academia, muito massa e eu vou mostrar aqui pra vocês. Só que hoje eu vou mostrar de uma forma diferente. Normalmente eu jogo addon no survival, eu mostro que tem como conseguir as coisas e etc. Mas hoje eu chamei dois amigos aqui meu pra gente testar os poderes dessa addon de My Hero e tirar um PVP pra ver quem vai ter mais sorte, né? Até porque é um mapa de não escolha a porta errada. E eu já assumo, esse mapa não é meu, tá? Eu peguei emprestado de alguém. Mas é isso. E aí rapaziada, vocês estão prontos? Mano, e tem visão lá em cima, velho? Cadê a visão dele? É, lá em cima, não tá vendo não? Cara, isso aí é tudo menos um visão, mano. Olha só a foto, já é definido na testa dele. Tá, tá, tá. Isso aí é uma visão? É, mano, esse é um colossal, cara. É, bom, vamos aí, eu vou me escolher aqui entre herói e vilão. E todo mundo já sabe o que eu vou escolher, é óbvio. Ah, aqui tem as informações. Isso aí. Já peguei minha Creek, boa, cara. Peguei minha Creek aqui. Caraca, o sistema tá bem legal. O da hora é que, tipo, você muda os poderes batendo na tela, né, mano? Aham. Cara, eu peguei uma Creek muito louca aqui, velho. Então, vamos aí? Eu peguei uma Creek aqui. Ah, pegou a Creek aqui do quê? Tá, tá, eu pegou a da hora araca. Meu Deus, eu não consigo usar todos os poderes, acho que eu só vou conseguir usar um. Nossa. É sério que você pegou essa? É, você nem sabe qual é. Não. Cara, eu tô dando dano? Não. Não sei, eu também tô usando. Nossa, não é a Cremation, não? É a Cremation sim, não é? Não, é a minha... Não, é a minha é de G... É a Cremation, é mesmo. É a minha é Cremation. Caraca, mano. Desculpa. Acho que a gente não se dá dano, amigo. Ah, então... Vamos lá porra, cara. Deve ser porque nós desvamos de fogo, né, cara? Vamos lá porra. Não, eu vou focar em você, já tá aqui na frente. Você já tá na minha frente, cara. Ah, beleza, então. Você vai tomar de combo. Beleza, então. É... Tá. Oxi! Oxi, eu fiquei voando! Alguém me deu um negócio de voar! Fiquei, Crazy. Pô, então acho que me deu um negócio de voar. Foi você, Tom? Aham. Nossa, que pilantra. Fiquei voando, você viu, Gabs? Eu vi, mano. Cadê o Tom agora? Eu não sei. Ô, o Tom... Eu tava... O Gabs tá com pouca vida. Se fosse você, mano... Eu já... Me... Bom, o Gabs é o primeiro, o Tom é o segundo e eu sou o último. Pode ir aí e ver quem tem mais sorte, mano. Tá, o Gabs. Essa é a de... Ô, a corridinha, ó. A corridinha é marota. Deixa eu ver. Então, 3, 1 e... O que você pegou? Azul? Azul, tá. Eu vou pegar o vermelho. É o laranja. Ah, passa perto, cara. Tá bom. Nossa, da hora. Nossa, eu peguei muito. Ô, eu peguei minha favorita, viu? Nossa, eu peguei minha favorita. Da hora. Vamos aí? Vamos lá. Como que eu sou esse diamante aqui, velho? Se liga. Ah, que da hora que eu tô fazendo, mano. Tô crazy. E olha, para... Que da hora. Rapaziada, tá nu. Tá, valendo? Bora. Vai, 1, 2, 3 e... Valendo. Vamos lá. Será que eu tava tomando dano? Nossa, você tomou dano? Não. Toma. Mano, será que as críquias tão dando dano? Calma aí, vamos ver. Tá dando? Nossa. Tá, tá dando. Tá dando dano. Beleza. Ô! Bakugou versus... Todoroki. Tá, eu não sei o que eu tô fazendo. Nossa! Que da hora. Você ficou com quanto de vida? Mano, se eu falava até que eu tô com 14 de vida ainda. É sério? Nossa! Porque é muito OP, velho. Ô, se liga me certo aqui, que louco. Se liga, ó. Calma. Aqui, ó. Esse é o Mario. Passa sem querer. Aqui. O que que tu tá... Tá, tá. Isso é bem roubado. Isso é muito roubado. Bom, vamos para o próximo round, então? Bora. Tá, cadê o Gabs? Aqui. Vai lá, Gabs. Vai lá. Você é o primeiro. E... Vermelho. Cara, é a minha cor favorita. Eu peguei rosa. E você, Toma? Peguei P. Beleza. Vamos ver o que será que tem no rosa aí. Meu Deus! Cara, eu não conheço essa Creek aqui não, tá, mano? Moleque, eu tive muita sorte, mano. Eu não conheço a minha Creek. Ah, já peguei. Mas tem que dar hora. É sério? Aham. Ah, eu conheço sim. Se liga. Toma, Toma. Ah, sério, Toma? Tu fez isso antes de começar, mano? Mas mal, mano. E aí? Já sabemos que o Toma é muito perigoso, tá, Gabs? Vamos aí? Minha Creek não tá pegando. Clica com o botão direito nela. Eu não... Ela não tem ataque nenhum. Qual é? Já sabe quem focar? Mano, ela é all for one, só que ela não tem nada. All for one? Será que eu tenho que roubar a Creek de vocês? Eu acho que sim, cara. Tenta aqui roubar a minha. Vamos ver. Meu Deus. Ó, tá aqui. Ó, amigo. Ah, roubei. Roubou? Olha aqui. Nossa. Ladrão. Ah, já que o cara roubou, já... Derrota o Gabs aí, Toma. Ele roubou, ele roubou. Derrota o Gabs que ele roubou, mano. Não pode roubar aqui, não. Eu roubei do Toma. Nossa, o Toma é muito roubado. Sai! Nossa, não dá, não dá. É possível, é possível, é possível. Qual que é do Toma? É possível. Ah, Cremation. Só que, tipo, tá com level. Cara, todo mundo ganhou uma menos eu? É crazy. Vai ser humilhado, hein, mano. Nossa, eu sou o maior fracassado do mundo, velho. Vai, vamos pra última. Vai lá, Toma. O que você tirou? Nossa. A roxa. Roxo? Vamos ver. Rosa. Ah, tá bom. Agora eu ir. Mano, eu vou pegar o Amphorau agora. Tá, não vou falar nada, galera. Eu peguei uma muito da hora, mano. Pegou mesmo? Uma da hora. Bom, quando vocês falarem, eu peguei uma ruim, tá ligado? Mas já tô lascado mesmo. Pode ir? Aí, deixa eu usar aqui minha habilidade, né? Eu tô vendo aqui o Gabs usou da habilidade. O que você tá fazendo? Oh! Dark Shadow! Vai! Um, dois, três e... Valendo! Meu Deus. Nossa, calma aí. Isso aí é o que eu tô pensando? Não. E aí, Toma? Por que você tá vindo atrás de mim? Ai, caralho! E aí, Toma. Não é, não? Dark Shadow. Nossa! É complicado que tá de dia, né, amigo? É, pior que é verdade. Será que você não tem um poder pra deixar de noite? Não, né? Não sei, mano. Mas, ó, se liga. Eu vou tentar fazer aqui a maior loucura de todos os mundos. E dos mares. Não, mares não, né? Da cidade. Falou, rapaziada. Ô, Gabi, estava voando aqui esse pilantinha, mano. Falou, rapaziada. Nossa, calma aí. Eu vou atrás. Vai, vai. Falta ele. Ele tá fugindo, mano. Eu tô, mano. Tá, dá. Se juntar, tá? Não, mano. Não, que isso? Por que ele correu? Opa. Nossa, não tem um foral 100%. Toma, tá? Ó o chutão. Ah, mano. Eu só tenho uma skill que dá pra usar só de noite, mano. Pô, a minha... A minha... Nossa. A minha creek dá dano em mim, cara. Tá, agora complicou. Cadê vocês? Cara, mano, eu não tenho um ataque, mano. Meus ataques só dá pra usar de noite, velho. É sério? É sério, mano. É sério, mano. Vocês sumiram. Cadê vocês? Gaze, olha pra trás. Ô, senhor Jesus. Eu não quero olhar. Me ouça, senhor Jesus. Nossa, rapaziada. Você acredita que ficou de noite? É, é a Dark Shadow deixando de noite aí. É a Dark Shadow. Toma. Toma aí, Dark Shadow. Aqui na droga, Dark Shadow. Nossa, cadê o Ragnarok aí? Toma aí, Ragnarok. Como funciona isso aqui, mas não sei como funciona. Nossa, toma aí, Ragnarok. Mano, vocês têm quanto de vida? Mano, eu não perdi dinheiro. Eu tenho 200 de vida. 200 de vida? Nossa, como ele tem 200 de vida? Não me pergunte, é o Ragnarok. Opa. Mano, como você tem 200 de vida, cara? Sai! Alô? Não, o Gabs roubou, galera. Não, não tem como ele ter 200 de vida, velho. Tá de noite, cara. Não, não tem como você ter 200 de vida, cara. Ah, da noite. Não, não, não tem como você ter 200 de vida, cara. Tá aqui na Shadow, mano. E ativa a moto dele de noite. Mano, mentira, velho. Sabe o que eu não soube ativar? Mano, acho que eu fiz... Cometi a maior burrice... Ô, Tio, posso ir de novo aqui? Cometi a maior burrice da minha vida? Mano, o quê? Meu Deus. Eu não ativei o ano foral. Eu não ativei o ano foral. Eu sei, porque você não tava saindo partícula. Eu não... É sério, mano. Eu não ativei o ano foral, velho. Meu Deus, você dá 20 de dano pra cada tapa, velho. Mano, eu não ativei o ano foral, velho. Deixa eu ir de novo, por favor, mano. Meu Deus. É, mano, você quer ir mais uma? Olha aí. Nossa, eu não tiro nada, mano. Eu não tiro... Eu tô com 80 já. Mano, como... Mano, você tem 200 de vida. Isso não tem... 200 de vida. Não tem sentido você ter 200 de vida. Toma aqui, toma aqui, toma aqui. Calma aí, toma. Mano, eu não tenho sentido, cara. É o penúltimo modo, se eu não me engano. E usa o Ragnarok. Eu não consigo. Ah, por quê? Será que o Crazy vai repetir? Eu posso repetir? Eu não consigo. Mano. Ô, Crazy, olha aqui mesmo. Quer saber, galera. Mano, desista. Esse é o Adam de My Hero. Eu não sei jogar, não. Não sei jogar, não. Eu vou embora chorar.